O peixe é um alimento que possui poucas calorias e rico em nutrientes. E por questões religiosas e econômicas, é na quaresma que muitos fiéis incluem no cardápio uma espécie muito conhecida, a sardinha. Hoje vamos ensinar como fazer um escabeche de sardinha fresca. E hoje eu vou contar com o auxílio da Evelina para montar esse prato que é maravilhoso. Evelina, o que a gente vai montar hoje? O que a gente vai fazer com esse prato? Então, como a proposta é o peixe, nós estamos usando a sardinha, pois é de um custo baixo, riquíssimo, em ômega 3, muito fácil de fazer. E é um peixe que se você quiser aproveitar a época da sardinha fresca e fazer bastante, guardar, o escabeche é um prato que você faz uma conserva. Então, quanto mais tempo ele ficar na geladeira, parece que mais gostoso ele fica, né? Então, você pode deixar pronto ali para um lanche da tarde, para estar fazendo uma torta, para estar usando como sardinha mesmo. Muito bom! Note aí a receita de escabeche de sardinha fresca. Um quilo de sardinha, meio quilo de tomate, duas cebolas, um maço de cheiro verde, uma cabeça de alho, um copo de vinagre, um copo de azeite, uma colher de sopa de sal, tempero a gosto, como pimenta calabresa e pimenta rosa, além da pimenta do reino. Olha, nós vamos estar utilizando aqui aproximadamente um quilo de sardinha fresca, duas cebolas grandes, aproximadamente seis dentes de alho, ou uma cabeça de alho, um maço de cheiro verde, sal, pimenta, tempero a gosto, um copo de azeite e um copo de vinagre. O primeiro passo é limpar a sardinha, retirar as espinhas e deixar apenas o filé do peixe. Em seguida, frite bem o alho na panela de pressão e vá colocando por camadas os ingredientes. O tomate cortado em rodelas, a sardinha, a cebola, temperos. Repita tudo novamente, com mais uma ou duas camadas, dependendo da quantidade de peixe. Finalmente, coloque uma pitada de pimenta a gosto, um copo de azeite e um copo de vinagre. Deixe a sardinha cozinhar por aproximadamente duas horas. Após duas horas, o prato está pronto para ser servido. Mas o ideal mesmo é abrir a panela apenas no outro dia, para ficar em conserva. Bom, agora a sardinha em conserva já está pronta. O aroma está irresistível. Evelina, qual é o segredo para chegar nesse ponto? É dedicação e paciência. Depois de duas horas, na panela de pressão, no fogo mínimo que puder, você desliga o fogo, deixa descansar. De preferência, abre ela só no outro dia, porque daí ela continua no processo de cozimento. O importante é, na hora que for montar a sardinha, colocar o vinagre e o azeite em partes iguais, mas que ele fique ali coberto. Ele não pode ficar sem o líquido por cima. Então, tem que cobrir. E como conservar essa sardinha que nós acabamos de fazer na geladeira? Olha, você pode colocar num refratário, né? Ou se for uma tapoé boa, de boa qualidade, ou de preferência no refratário, de vidro. Com tampa, não pode colocar talher molhado, né? Se você tiver uma colher de madeira para estar tirando, melhor ainda. E deixar na geladeira quanto tempo não estraga. Bom, no mais, a sardinha em conserva é um prato delicioso. É um prato bem interessante para essa época. Agora a gente pode experimentar? Ah, com certeza. Irresistível. Você tem que fazer em casa. É um prato bem interessante. Obrigado.